E aí pessoal, pois não? Então né, estamos aqui com o Sukumimus novamente Sim, estamos aqui com esse dinossauro novamente Este Dark realmente voltou E o apelido de Dark, pois ele é preto, esse bicho Esse bicho é preto mesmo, no meu caso Então, né Ai cara, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma, calma, sem briga Sai fora O menino tem os pombos aqui, tem os pombos mesmo Olha isso, tem os pombos Vou caçar, vou caçar É, pega os pombos Pega os pombos, mas não Ai meu Deus do céu Pega os pombos Ai meu Deus do céu Olha os pombos aí, enfim Os pombos aqui, mano Você é louco? Nossa, os pombos estão tudo com medo Estão com medo de ser com medo Calma aí, mano Não era isso que você estava pensando não, né? Não era isso que eu estava pensando Calma, calma Sem besteira Não era isso que eu estava pensando, né? Olha Ai meu Deus do céu Calma, calma Deixa eu matar você de parte Aí, matei Olha O bicho só virou frango, fi Ei, mano Tira essa calda em cima de mim, ó Tira isso na minha carne Essa carne é minha Sai Suma daqui Essa carne é minha Sou selvagem Sou mais selvagem que o espinossauro Meu Deus Estão uns pescoços aqui Na cabeça do bicho Ó Tem o H.E.C. com o Perix Pia Tá me ameaçando, ó Tá me ameaçando o bicho, ó Sendo que eu não fiz nada, véi Meu Deus do céu Para com isso Toma 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 Safado Toma Safado Vem cá Para com isso Cara Eu não fiz nada com você, mané Toma Toma Modo pincher Ativado Sai daqui, ó Pelo amor de Deus Sai, viu Virou bem TV agora Para atacar um vagar avião, né? Vem, vem, vem Caramba Ai meu Deus do céu Caramba, caramba Corre Meu Deus Corre Tá rolando briga aqui, véi Não é só eu que ele me ataca Mas também como o cara aí Meu Deus do céu, mano Tome Bem feito Bem feito Bem feito Vai atacar alguém que não fez nada para você Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu odeio aqui de busca e era lá brigando Imagina quando Quando ser eu, véi Meu Deus do céu Ó Ó Ó Ó Ó Os pombo O pombo Pega o pombo Ai meu Deus do pombo aqui, ó Peguei o pombo E virou bife Ai meu Deus do céu Bem na hora que eu ia falar, mano Pombo virou bife Ha 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 Virou bife Virou bife da mamãe Virou bife da mamãe Deus Lá ele Hum Más ideia E Não era isso que vocês estavam pensando não, né pessoal Hum O bicho tava Tava gostando Uma das que eu E Rapaz Rapaz Cuidado com a foice Ha 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 Cuidado com a foice Cuidado com a foice Ha 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 Cuidado com a foice Hum Tem um acro Cantossauros Tá Beleza Ha Meu Deus O que tá acontecendo aí Oxe O bicho tá atacando Ih Atacou E morreu Hum Não sei o que, né Ei 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 Olha essa briga Calma aí, menor Isso não é isso que você tava pensando não Ai, meu Deus Só isso aí Eu não quero brigar Eu não quero brigar Sai fora Eu, hein Sai 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 daqui Eu não quero brigar Nossa Sai daqui Caramba Caramba Eu vou te morder Eu vou te morder Eu sou mais selvagem do que você Hum Vem não Vem não Só não vem quando Quando eu tô mordendo Né, safado Hum Oxe O que é isso aqui, mano O que é isso Oxe O que é isso, véi É Hum Remodelo Estranho Mas Fazer o que, né Algo Negócio aí Que Encarregou o coitado Toma 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 Eu tô bruto agora Eu tô bruto da minha vida Ah, safado Vou tudo brigar aí, ó Safado Ah, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tudo bruto, cara Tudo bruto Tudo Violento, sabe Meio violento isso aqui Uhum Sei Beleza Ai, tô aqui de volta, né No meu caso Tô aqui de volta, né No meu caso Tô aqui de volta, fi Ó Nossa, véi Tem um multiplayer E aquele bicho ali Ah, é o Albertosaurus Albertosaurus E bem, né No meu caso É o Albertosaurus E eu tô andando Parecendo um casamento Ih, casamento Lá ele Lá ele finito, né, mano Pelo amor de Deus Ó Nossa Da hora esse jogo, viu O jogo simplesmente Atualizou todos os dias E agora não quer mais atualizar Que estranho, né Não quer mais Ter update De dinossauro, né Dinossauros novos E remodelos E, cara Imagine Se tivesse Tigre dentro de Sabre Aqui no jogo Cara É Eu acho que Meio que não fazeria sentido Ia virar Jurassic World, né Com certeza Até porque No campo Jurassic Quer dizer Num acampamento Jurassic Acampamento Jurassic Eu cretasse Meu Deus É que É que negócio lá, né Que tem Ah, deixa Vocês que comentam aí Que nem sei Qual Qual o nome é Mas tem problema não É aquele bicho lá Que ataca Os caras lá, né Aquele pessoal lá do De noite De noite Uma dica É de noite E o Smilodon Ameaça os caras lá Aquele negócio Vixe, mano Morri Ai, meu Deus do céu Morri duraço Hum As ideias As ideias Fih Lá ele mil vezes Lá ele, né Pelo amor de Deus Ó É um coitado Do cara Que não Consegue sair Meu Deus do céu Coitado, né Ó, mano Não tô conseguindo Nem sair, véi Mas enfim Pessoal Esse foi o vídeo Da volta Desse Dark Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreva E compartilhe o vídeo Se você gostou Tchau, pessoal Até mais E fui